e aí pessoal beleza fazer a troca aqui do conector de carga do moto g4 plus ele não tá carregando não tá marcando nada aqui segundo cliente também que não acontece nada se você pressiona bastante aquele até carrega verificando aqui o carregador lá já tirei os traços da parede conectar que a bateria a gente pode abrir aqui vou mostrar o jeito que eu troco a desconectura aqui pessoal pra você não tá batendo calor aqui tá bastante componente que em volta o microfone que também tem que o conector de de vir para cá o caminho do outro lado então se não tá batendo calor ali exagerado ali tá danificando a placa eu vou mostrar aqui para vocês o jeito que eu troco tá já tem aqui um conector para substituir isso aqui vocês podem ver que aqui tem tem duas perninhas né ela tem duas perninhas né essas duas perninhas aqui vocês o conector novo aí vocês podem arrancar tá só atrapalha no caso que eu já marquei ó não tem as luz que tinha aqui a gente poder alcançar ali depois o com o ferro de sogro tá bom aqui pra tirar aqui o conector eu uso o ferro de sogro é uma ponta fraca com a ponta grossa e faça um pouquinho de parte de sogro é um tipo de sogro aqui embaixo aqui ó pra te dar a fusão da sogro e agora sim vocês perdem e coloca bastante estanque coloca bastante estanque aqui em cima do conector ó não força não força não força não forçar não tá fazer nada para que eu comecei a se movimentar com ferro de solda e aí vocês podem puxar ele para cima que ele já sai vou colocar aqui o microscópio agora vamos ajeitar essa solda aqui a tomada de solda agora a gente tem jeito ali a proteção aqui do microfone para você não tirar aqui evita de entrar fluxo de solda nos buraquinhos, se entrar fluxo ali pode ser que danifique pega a malha de solda agora, com a malha de solda a malha boa, vocês lindem aqui o restante da solda com a malha boa esses buraquinhos a malha suga toda essa solda que tem no buraquinho bom galera aqui agora vou passar aqui a solda em pasta deixa eu ver se o conector vai entrar ali os buraquinhos, senão vou ter que limpar mais esse conector desce ali né beleza o conector vai encaixar perfeitamente aqui agora vou passar a solda em pasta, estanha em pasta aqui onde vou colocar o conector aqui não precisa ter medo de passar a pasta não só não vou ficar tranquilo porque depois ela separa tudo só não passar muito também vou tirar um pouco dessa aqui que eu passei demais vou mostrar aqui no microscópio para vocês verem ficou bem cheio mesmo bem cheio de estanho mesmo aqui não tem problema, pode passar tranquilo depois depois é claro que vocês tem que ter uma malha de solda boa porque se juntar a solda aí vocês tem que estar limpando com a malha de solda vou trocar aqui a ponta do ferro de solda colocar a ponta fina e já volto bom galera, eu já troquei aqui a ponta do ferro de solda vou colocar a ponta fina agora vamos acabar de fazer o serviço aqui para terminar o serviço tem que ser com a ponta fina porque senão não cabe lá não os pinos lá para a gente poder finalizar a solda e agora a gente vai colocar o conector vou colocar o conector aqui e eu soldo as primeiras de lateral pressione ele um pouco para baixo para ele pegar contato nos pinos depois para não ficar longe beleza vou colocar do lado de cá agora é bom não colocar o calço debaixo da placa para não tocar muito senão para não prejudicar e não aperta muito também senão vai acabar atortando toda a placa agora sim a gente vai soldar os pinos do conector agora a gente vai dar um toquinho um toquinho com a ponta só um toquinho de leve em cada pontinho lá do conector não sei se vai dar para me ver daqui eu acho que vou ter que levantar um pouco a placa deixa eu ver se eu vou ter que levantar um pouco a placa aqui para mim poder ter visibilidade vou até tirar ela daqui vou mostrar para vocês ali como é que tá galera meus vídeos ficam um pouco grandes mas eu gosto de explicar bem o pessoal vai entender bem como é que eu tô fazendo aqui olha lá tá vendo que tá cheio de solda né tá cheio de estanho de solda para todo lado né vou dar um toquinho só em cada em cada perninha daquela lá do conector né e já vai ficar de boa entendeu eu tenho que levantar um pouquinho assim para poder o ferro de solda entrar lá de baixo né se eu deixar reto ó se eu deixar reto não tem como eu pegar o os pinos lá né o ferro de solda tá vendo não dá então tem que deixar ele um pouquinho levantado um pouquinho inclinado assim para mim poder pegar tá vou tá colocando o microscópio USB galera tô eu já até comprei ele vou montar aí para a gente tá fazendo esses vídeos aqui para ficar uma qualidade melhor aqui é só dar um toquinho em cada perninha daquele lado já e dá só uma limpadinha aqui agora com o óculos para o pico ficou ótimo galera vou mostrar aqui para vocês vamos lá e aí tá vendo a solda ela junta tudo e não fica curto não fica nada se caso fechar a corta ali no meio é só vocês enfiar a pontinha da 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 malha de solda tá vendo a solda bem boa mesmo só vocês enfiar a pontinha da malha de solda que ela já ela já puxa tudo tá acabar de jeito aqui para a gente testar dá mais uma limpada ali esse botão o cara ele ele quebrou aqui o botão do 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 power aqui ó tá tudo quebrado tá é e aqui observei também que ele fizeram uma gambiarra aqui ó sei lá que foi que fizeram aqui ó foi uma gambiarra acho que soltou tudo ali ele também perdeu aqui os botão de de power né os botãozinho de power e de volume também então tá usando só digital aí para estar ligando a parede meio meio zoadão já sem essa tampa aqui não carrega tá pessoal se moto g4 aqui a linha moto g4 aqui é ele não carrega tá porque aqui atrás ó tem um termistor aqui atrás já tem um vídeo aí no canal sobre isso aí tem um termistor aqui atrás e ele que libera a carga aqui na bateria se ele não tiver funcionando se ele tiver com defeito alguma coisa aí ou se a tampa não tiver conectada ele pode até marcar carregando ali mas ele não carrega tá esse foco aqui 4% vou deixar aqui um pouquinho para ver se sobe ao menos pra 100% aí tá vou deixar aqui né chego aqui né já vou deixa ver se tá carregando ainda desconectar aqui de novo vou deixar ele pra ver se sobe um pouco de carga 4% ainda vamos deixar ele um pouquinho uns 3 ou 4 minutos aí já volto aí bom galera vamos ver aqui se já E já deu um pouco de carga Vou ter que desconectar aqui Pra conectar de novo Consumir com todos os botões Vamos ver com quanto está de carga Tá aí, 10% Já subiu 6% de carga Então o conector está bacaninha Isso aí pessoal Espero que essa dica tenha ajudado vocês Galera, não deixa de se inscrever aqui no canal A vida do canal está crescendo Que eu vou estar postando bastante vídeo bacana Se vocês quiserem algum vídeo relacionado A algum assunto específico Pode deixar aí nos comentários Se eu puder E assim que eu conseguir Eu vou estar fazendo pra vocês Essa é a maneira mais legal De estar trocando o conector de carga Sem estar danificando a placa Sem estar batendo calor na placa sem necessidade Está aqui o conector Então Esse método aqui ajuda bastante Principalmente A parede que tem Tem componente Tem que ser resinado Do lado ali Perto ali Que nem o S3 Mini Se não me engano O S3 A placa é invertida A parte maior da placa É aqui pra baixo Então tem processador Tem memória flash land Que é tudo resinado ali Então se você bate calor Na placa dessa É muito fácil Você está danificando ela Então se você tira o conector No ferro de solda Você está Batendo calor mesmo Só em cima do conector Ele mesmo Distribui o calor Ali nos pinos No caso E acaba Fazendo a fusão Da solda E você tira ele facilmente Só colocar o ferro de solda Em cima Na hora que a solda Entrar em fusão Ele próprio já mexe o conector Você só sobe ele Faz a limpeza Com a malha de solda De qualidade Vocês viram Como você nem está Sofrendo muito Só passar a malha Ela já puxa Toda a solda Que tem ali Nos orifícios Onde vai o conector Então é muito fácil Estar fazendo É rapidinho Você faz esse processo Então espero que o vídeo Tenha ajudado vocês Se ajudou Deixa aquele like Compartilha Se inscreve aqui no canal Comenta aí embaixo O que você achou do vídeo Eu fiz uma enquete Perguntando para o pessoal O que precisa ser melhorado Nos vídeos No caso Seu áudio Seu imagem Se deixar um assunto Mais específico Duração do vídeo Esse tipo de coisa Então você vai aí E volta Na enquete Deixei lá no No vídeo do M4 Aqua Que faz o reparo Lá no M4 Aqua Então vai lá Deixe sua opinião Ou se escreve aqui embaixo Nos comentários Que vai te ajudar Mas tá Beleza Valeu galera Tchau 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 Tchau